Que eles são avanços, nunca se esqueçam que é lá no pasto, carregando as pedrinhas, carregando as fofuras, andando com o lúcio, com o leão, que a gente vence junto a essa parada. É lá no pasto, onde ninguém nos vê, onde ninguém consegue ver o externo, quando ele sobe, isso é Raquel, esse jovem lindo. É lá onde o Espírito Santo se relaciona com a gente. Império Quando ele, segundo Deus Enfrentar os gigantes da vida Que ele nunca vença e esqueça mais Que ele possa sempre se lembrar Que só consegue Vencer os grandes gigantes Os grandes obstáculos Os gigantes Se ele for o da vizinha do pasto Se ele permanecer o da vizinha do pasto Por onde ele for Onde a fama ou o chamado Se é na consequência de história Onde os lugares altos O convidado a subir Que ele nunca possa jamais se esquecer De subir no lugar alto Sem Deus É perder a referência de vista Ainda que a referência Continua no lugar certo É perder a referência de vista Ainda que a referência Esteja no lugar certo Subirmos e neutralizámos Sem Deus É cair É cair É quebrar os ossos É quebrar a estrutura Mas também é oportunidade De voltar a ser o da vizinha do pasto Para ele orar Senhor Não afaste de mim O teu Espírito O teu Espírito E ainda que recomece Sem trono Sem glória Sem nada Que o Espírito Santo Seja Tudo que ele possa Dese que vai se relacionar Todos os dias O ânus São fé O ânus São carne O ânus São pai Está sujeito a quedas O ânus O ânus Está sujeito Senhor Deus A dor O ânus É tão pequeno O pastor O ar É tão pequeno Ó Deus O homem Senhor Deus Cai O levita Senhor Deus Longe Ele está parando Mas amanhã De sair do santuário De esquecer o santuário Mas aquele que olha Para o Senhor Aquele que clama O Senhor Aquele que olha O Senhor Como a principal referência Da vida dele Ele Senhor Deus Continua de pé E ele segue Para buscar o Anderson Ele segue Para me esconder Ele está na vida Do Marcos Ele é alguém Que amanhã Fala Volte Porque eu me amareci Enquanto eu lembro A Deus Espírito Santo Que eu também Esse momento Para orar Por todos os Devidos Da sua casa E que esse jovem Esse jovem Esse jovem Vá muito longe Mas continue O pastor Em nome de Jesus Amém 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 Amém